Meu nome é Maurício Bernardes, boa tarde. Gostaria de agradecer em primeiro lugar ao Sandro por essa iniciativa. Em 1996 eu conheci essa raça maravilhosa, a qual me apaixonei de imediato e logo após iniciei a criação da raça com o Canil Barksides. Por aproximadamente 20 anos eu criei a raça, mas acabei parando e me afastei por um bom período. E esse ano, graças a dois grandes amigos, o Luiz Antônio Guimarães e o Gustavo, Gustavo Bom, Canil American Pride, eu fui agraciado com o filhote, o bono do American Pride. E esse filhote está em treinamento com o Luiz Antônio. E vamos estar participando da Exposição Mundial que vai se realizar agora em dezembro aqui em São Paulo. Onde eu também vou sair e vou lá para assistir. E quero desejar a todos uma boa sorte na exposição. Que todos vão e voltem em paz para as suas casas e para a exposição. E lá a gente vai conversar muito a respeito dessa raça maravilhosa. Um grande abraço a todos e sucesso!